Música Saudade, muita saudade De uma cidade onde eu nasci Perência amada da minha vida Onde meus velhos pensam por mim Hoje me venho um pouco distante Mas no instante eu não te esqueci Meu Deus, sua amada, linda cidade Se queira, canto, eu sou doente Velhos amigos, vai ser eu nada Do ar de prata, do meu seu Deus Onde eu cantava alegre e deite Ao som do homem, o teu violão Velhas gatilhas, velhas festas No dia de festa, tudo acabou Aquela antiga felicidade Só a saudade me acompanhou Tenho saudade da velha igreja Por dentro dela, vem-me atrás E lá nos pés do Senhor, com Jesus Ajoelhar, eu quero entrogar Para que eu volte pra minha terra De um dia velho, eu quero lhe dar Tenho saudade daqueles tempos Que foi embora E não volta pra minha terra Obrigado, gente! É isso aí, aqui na Lancho Neste Do Pela Ecrinha É isso aí, a galera toda sorrindo Como a gente sorriu todos os dias, né? E agora, Jonas, obrigado pela oportunidade E está chegando meu amigo aí, ó Meu amigo Zezinho, fala ou não fala? Zezinho fala Zezinho, ajuda a acertar os piachos Fala ali, ó Aqui é tudo improvisado Bom dia, Jonas Silva Bom dia, Jonas Silva Aqui é tudo na correria, é tudo ao vivo, hein? Tudo ao vivo